Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Darksiders 3. Hoje provavelmente nós vamos enfrentar o Kraken, que não é o Kraken né, é provavelmente o Gula. Provavelmente é o Gula. Olha como esse bicho é chato agora. Oh! Ah, ele é ranged? Ah, ele é fraco. Mas, é óbvio que aqui tem esses aqui né, tem esses predadores. Vem aqui, vem. Vem. Pera, oh! Pera, oh! Eu vou com o Raio, porque eu prefiro ela no modo Raio. Não, eu tenho que bater e aí eu desvio. Oh, 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 oh! Peraí, peraí. E? Ah, e agora sim. O bom é que eu tô regenerando minha vida de mole. Não é que você pertenceu na água? Ah, boa. Ah, esse é o bicho das águas então. Calma. Ok Falta só mais um Ok Podemos seguir em frente Agora aqui lascou Ah, está travadinha Eu nem estou ouvindo a vida dela Eu nem estou ouvindo a vida dela Ela não deveria cuspir alguma coisa não Vem Vem aqui, vem 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 aqui, vem Não me arrependo de nada Vem Eu não tenho culpa que eles fizeram isso Ai Vem Aqui Ah, errou Matou Ah, eu acho que eu botei a tia de vocês Desculpa Espera aí Eu estou ouvindo mais aqui Ah, é para arrastar o trem Ou alguma coisa assim Ali Ele Ela vai rodando De lá até Nossa senhora Olha da onde ela vai Ué E qual é o sentido? É só para eu ver ali Me preparar Sei lá, alguma coisa Não, não tem sentido nenhum Aqui deve ter uma aranha Então Ela vai ali E, né Eu acho que esse trem aqui vai começar a andar Eu vou bater nele Ele vai até o final Aí eu vou subir ali E ir com a bolinha Será que eu tenho que bater nisso aqui? Não Então vamos só bater nele Ah, espalhão Mas Isso 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 deve pesar de tonas Como? É tudo no pulho É foda Isso é uma frase famosa Até Eu só não sei de qual filme Mas é assim É bem famoso Até Ah, tá Nós vamos ali em cima Vamos abrir E vamos descer por aquela escada Tá, entendi Ok Muito legal, né Eu achei bem legal isso aqui O controle disso é meio zoadinho, tá? Porque assim Parece que, por exemplo Agora eu vou para baixo Agora eu vou para a direita Agora eu vou para cima Não Ele Ele muda Não muda de acordo com a perspectiva Ele é estranho, ó Que nem agora Era para eu só ter continuado Eu tive que soltar Ele Quando eu ponho para uma direção Ele prende na câmera atual Conforme ela vai mudando Eu preciso soltar o analógico E configurar de novo E apertar de novo Senão ele não funciona Vai abrir o que? Vai abrir o que? Vamos lá Aqui eu acho que eu farei a mesma coisa Só que ao contrário Ah, que da hora Aqui é o final dele? Não, 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 não Opa Estamos chegando Mas será que esse aqui é a gula mesmo? Porque se for a gula Então o jogo está acabando É que não tem uma porcentagem aqui, né? Nos outros tinha Não, 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 não O nático Então é que antes aqui Tinha algumas porcentagens, né? Agora ele não fala Mas se esse aqui for realmente um pecado Então o sétimo já era A gente já sabe ajudar Olha o cara Isso, isso mesmo, é Eu acho que acima de 60% Nós estamos Porque ainda falta um Pegar algumas coisas, né? Ah, eu não pensei que você poderia parecer pior Gluttony Miracles ainda existem Nesse mundo Putrid Miracles Ah, claro Ai, ai Então realmente Isso é o gula Mas eu acho que nós primeiros Vamos agir A achar um checkpoint Ou o atalho Para voltar para o vulgar É, então Esse é o gula mesmo Tudo indica que esse é o gula Eu acho que nós vamos ter que bater Tipo nos tentáculos Opa, calma aí Nos tentáculos dele E... Eu nem vi esse bicho, cara Na moral Eu já estou irritadíssimo Com esse bicho E aí ele vai cair Sei lá Vai fazer alguma coisa Não 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 Tudo menos você Eu odeio essa aranha Eu acho que odeio mais essa aranha Do que eu odeio aquele anjo Na moral Tá Eu vou dar uma pausa E já volto Tá vendo ali em cima Provavelmente é o nosso atalho Eu já volto, pessoal Beleza Vamos lá Antes de seguir ali Espera Vou testar uma teoria Não Ah Eu vou Não, só ver Não entra Ah Ah Sério Comer isso Não Comer isso não Perfeito Fica Nossa, será que é o babateiro tentar tudo É, o ruxo é isso? Deve ser difícil essa batalha É, o ruxo é isso E aí E você vê que suas corações se caçam em frente de você. Prova-se o melhor, você desculpa. Não toque sua voz. Você acha que eu vou ser um filho fácil? O mais fácil de tudo. Mas eu não sou fã! Você sabe que eu tenho tentado! Eu estou fechando! Mas eu ainda não estou! Fale-me em casa! Fale-me em casa! Eu ainda não tenho muito espaço dentro! Isso me atingiu? Ah! Eu tenho que ir para o canto! Tá! Meu hunger é um... Não um... Eu tenho que chegar perto na verdade! Agora eu tenho que ficar longe! Eu acho que eu não consigo escapar disso! Eu acho que eu não consigo escapar disso! Beleza! Calma! Não era nem para ter começado na batalha! Se é que eu ativei o checkpoint! Ótimo! Ótimo! Filha da mãe! Filha da mãe! Vem aqui! Vem! Ok! Ok! Eu já sei! Eu acho que eu tenho que chegar aqui! Você não é ruim, bãe. Deve ser esse, então Falei? Eu não sei nem como ele chegou Em cima de mim, nessa porcaria Tá, é... Não dá pra ir aqui Beleza, pegamos Pegamos tudo que era preciso Aqui embaixo nós Nós pegamos Pessoal, só um momentinho, por favor Desculpa, pessoal Bom dia, bom dia Vamos lá Tá, então pra lá tem o negócio Será que a gente vai perder alguma coisa aqui? Tá, é... Calma Vai pra cá Quanto? Meu Deus do céu Queria ter o seu tempo? Uma decisão Ah, eu sabia que você não poderia resistir Ah, vou comprar, né? Ah, eu vou comprar Ah, eu vou comprar, né? Ah, eu vou comprar Even light decision Ah, ah, ah Então, mas Não mudou nada É wise decision As you wish Tá, é... Aí nós vamos vir aqui Tipo Tanto faz Tanto faz Tanto faz Porque não muda nada É tipo Só armadura roxa É isso e aquilo Não faz nada De mais Isso Vai ser divertido Para ambos Deixar pelo menos Eu acho 44 Opa Estou vendo 45 Ah, mentira As you wish Vamos só aumentar Um pouquinho Vai Bem, por agora Ah, vamos lá É, eu não Ah, vamos lá É, eu não Ah, ah Ah, ah 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 Não, 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 eu não, ah Será que eu morri? Dá pra você mudar logo essa porcaria? Obrigado Consumption is my holy mistress, you will sacrifice yourself to her Isso, isso, isso mesmo É, eu não tô correndo não Não dá, não, não dá pra escapar disso Não Caramba velho, não dá pra escapar disso Ah, sério Beleza, agora viram todo mundo O Ostentatus, não tá Caiu na água Ai, como é que eu vou escapar disso? Já viu o que é pra fazer já, né Não, não It's blood Calma Muito cedo Bate-me aqui Ué O que ele tá fazendo Tá Calma Ele vai pra baixo Aí eu acho que ele vai bater agora com o tentáculo Caramba, ele não vai fazer nada não? Ai Ah, que mentira Isso Ah Sério mesmo Ai, 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 ai Tá, não é Não parece ser difícil Ai, ele tomou dano Então é só isso? Eu tenho que ficar chegando perto dele? Sério É sério mesmo Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ele ia fazer isso Tá Ele não parece ser difícil Tá, ele não parece ser difícil Vem aqui, vem Vem Ele é tipo invulnerável, né Ó Tô aqui perto, viu Vai, 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 vai Mentira Que bombinha Que bombinha traiçoeira, cara Que bombinha traiçoeira Eu vou ficar desse lado aqui Porque parece que aquela lá não tá dando muito certo, não Não Tô aqui perto, ó Ó É sério isso mesmo Não vai fazer nada demais, não Vai, vai ficar nisso Caraca Que zoado Ah, pelo amor de Deus, gente Já era pra ter ido Vem Ah, é só pra eu ativar e não ficar correndo Beleza, tomou Agora só mais um Não Será que é só isso? Senão é muito fácil até Ai 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 Ah, os outros foram demorados Esse aí é mais rápido Olha Assim Não foi difícil A segunda parte Muito fácil Então batemos o sexto Agora É o orgulho There are so few surprises Left in the world Isn't that Sad At the moment At the moment I've had enough surprises You sound You sound Odd Is something wrong Take This The stasis hollow Why? You question my gear I question your motives Why does the lord of hollows continue to weaponize one of the four horsemen? For what purpose? Remain Remain on your path In time Perhaps you will find your truth That would be a fine surprise indeed And in the meantime More toys for me to play with? Horsemen In our next encounter Only one of us will survive Cryptic Harmony You help me Then you threaten me Be gone Ok Agora somos de água É Não foi difícil não Eu pensei que ia ser bem mais difícil Estase abismal Presence Segure Presence Olha que da hora Parece que ela é mais rápida Tá Agora é o seguinte Tem uma Tem uma parte aqui Certo Ué Ué Ah Eu acho que a gente já pode parar com isso Né Eu acho que a gente pode parar com isso Essa êxtase abismal Ela nada mais rápido O que que ela faz? Eu acho que a gente realmente pode parar com isso É Obviamente Nós vamos usar aquilo ali Né Até destacar O que eu falei pra vocês? Isso Isso é bom Eu falei pra vocês Que ia ser assim Agora O Grim Você parece distraught Mestre Ah O Lord of Hollows Espera aí Ela consegue andar pelas águas? Oh, você é uma ótima ajuda. Talvez o Lorde dos Holos está tentando manipular você de alguma forma. Rattelar você. Ou ele tem ido totalmente insano, como o resto do mundo dele. Ele não estava olhando o melhor, foi ele? Não, ele certamente não. Certo. Time para se concentrar na missão. Posso? Se você diz assim, mistress. Obrigado, viu? Ah, olha só. Que maneiro. Ah, gostei, hein? Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui é da onde nós viemos. O Gula estava ali. Ah, que muito louco, cara. Aqui provavelmente volta para o Green. Muito legal, muito legal. Pera aí. Oh! Que legal! E... Sombricinha. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, vai para cá. Muito legal poder andar na água. Assim, tem... Opa! Tem muita coisa para explorar, tá? Tem muita coisa. Só que... Sei lá. Aquele ali. Aquele ali. Aquele ali provavelmente não tem nada. Apesar que... Não, tem sim. Tem itens ali. Pera. Então, eu não estou crendo que vamos fazer 100% não, viu? Mas ficou muito legal essa parte dos elementos. Do nada? Exagero? Não, acho que não. Pronto. Aqui deve ser o quê? Exagero. 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 Vem Caramba, bicho resistente Opa, eu acho que eu vi Eu acho que eu vi quem é e quem não é Ali ó Tá vendo a água Ah não, mas tem todo Mesmo assim Eu tava vendo que era esse aqui do meio mesmo Acho que dá pra ver pela água Ah Feitão Oh, caspita Mas que catos? Todo mundo explode nessa bodega É então, mas ali ainda não dá pra ir não, viu Não tem como ali Não, ali não tem como Que mesmo que o seu der o pulo duplo na água Ela não vai É que nem ali ó Acho que aqui tem como É, beleza É, bom Não é pra aqui que eu deveria ir Certo Nós vamos seguir pra cá Aqui foi só uma parte extra E eu não tinha visto essa alma A parte que é pra ir É Aqui Aqui Muito legal, viu Beleza E pra cá Nós estávamos conversando com o The Watcher Interessante Ah Ah Então ele fica congelado por um tempo Ah Ah Agora sim Agora sim Opa Agora sim É, se eu soubesse eu voltaria ali Mas sim É, mas como eu disse Pelo menos o Backtrack Eu acho que dá pra fazer num vídeo a parte Tá Dá pra fazer num vídeo a parte Aí Especificamente Vou colocar assim ó Backtrack Oh, mas caminhar na água É um trecho É, a gente conhece um cara aí Um cara aí, né Que andava sobre as águas Segura informações Nada demais, nada demais Ah Ah Agora sim Opa 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 Não 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 Dá pra pegar Dá pra pegar Ah tá Ah, então beleza Ele vai ficar congelado É, mas isso aqui faz o que? É uma armadura É uma armadura Eu não consigo trocar Tem que acabar Bora Pronto Foi Obrigado Assim é mais rápido Onde eu tô Onde eu tô É Obrigado Eu não sei onde nós estamos Ah Ah tá Sei Sei, sei, sei Então vou voltar Vamos Seguir Bom De novo Nós sabemos agora Onde está o último pecado Né Não é mistério pra ninguém É só voltar lá no monastério E enfrentar ele Só que claro Que não vai ser assim Né Tem alguma coisa Ah Ih filhão Muito devagar Calma aí Por que que tem aquele lado Ali pra ir Sério que eu esqueci De pegar a alma Não, não É sério mesmo Aí aparece que Esse lugar aqui Não era tão secreto Não Opa Aqui deve ter alguma coisa Óbvio que tinha aqui na esquerda Óbvio Ah Sério Só um monte de sinomólogos Não Não Você pertencem ao mar Volta Volta Na água É É Meio fraquinha Essa aqui Não gostei muito não É Na verdade Todas elas São a mesma Ué Ah Sério Ah Que legal Gostei Gostei Só um momentinho pessoal Pera aí Beleza pessoal Voltei Eu não queria ter caído Mas Eu acho que eu não tive outras coisas Onde é que eu estou? Ah Nem precisa Perdão Ok Eu creio que é pra cá Ah Ah Ué Pera aí Ah O atalho Ah Beleza 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 Oxi Você é muito mais fraco na água Aqui não tem nada Parece que eu vi alguma coisa Aí Falei Agora nós vamos para onde está vermelhão Ela podia ser um pouquinho mais rápido na água Uou Ah Que isso Vem Taca Será que hoje ela lava? Não Não Como você está se sentindo, senhora? Tem muito a processar Eu tive que abandonar tanto para ir para frente Isso Parece que é uma perda E ao mesmo tempo Eu me mudou Me mudou como? Eu... Eu... Eu não sei Ficou mais madura Ficou bem mais madura Ficou bem mais madura Eu acho que é pra vir pra cá Volgrim Tá bom, vai Tá bom, vai Tá bom, tá bom Vamos lá Tá E... Caramba, onde é que eu ia mesmo que eu... Ah é Enfrentar o orgulho Ah, é O orgulho Só tem isso pra fazer agora Não é? Ou talvez nós escolhemos a hora que vamos enfrentá-lo E aí, e aí? Ok Tá Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que tem naquele castelo Tá Qualquer coisa a gente vai direto pro boss E de novo Eu acho Eu acho Que o próximo boss É o orgulho Eu acho que é ele Eu acho que é ele Vem Vem aqui 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 Comece Vem aqui Vem aqui Descubra Não, se ele me ataca, ele fica congelado Eu sou a sua vez. Oh Ah não, mentira Beleza, agora eu estou ouvindo algumas coisas Ah Ok Eu acho que aqui é outro atalho Não, aqui é um pouco mais difícil que um atalho Ah, esse Opa Ah não, sendo crazy Ai ai, vamos lá Nada aqui Certo Então tá, agora nós temos dois Não, nós temos um caminho para ir Mentira, é aqui para cima Se eu não me engano nós já viemos aqui Não, acho que não Não precisa perder a velocidade não Ah, ficou muito legal, muito cinemático Muito cinemático Vai um pouquinho para a direita Ah, não vou parar aqui não Ah Você não direciona Você simplesmente vai para frente Opa Que música é essa Por que que tá carregando tanto Ah, aqui é o começo Aqui é o começo Aqui é o começo, aqui é o começo Tá Não me engano se eu não me engano Ei, felim Vem para cá, vem É tipo uma armadura mesmo Aí aqui, se eu não me engano É gente Agora é enfrentar o O orgulho Eu não vejo Outra 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 coisa do que não Enfrentar o sétimo Que Talvez não creio que seja o chefe final Ou Enfrentar o Void Que é o Aquele Master of the Void O Lord of the Void É basicamente O Eles podem colocar na DLC Tá Acho que tá na hora de Um Payback Aqui Pequeno Payback Olá Então Lembra Quando Vocês Várias Várias Vezes Que Isso Cara Se Recomponha Recomponha-se E vai morrer Morreu Cheio de mar Cheio de mar Opa Isso não é um bom sinal Isso não é um bom sinal Eita Eu Virei Porque eu pensei Que eu tinha visto Alguma coisa Aqui Viu Ok Agora tem os efeitos Que não tinham antes Antes de mais nada O que que é aqui Deixa eu ver o nome disso Saída do esgoto Não Lago esquecido Penhasco saliente Opa Ah Eu acho que eu sei o que é aqui É o Crucible Não é? Que é tipo uma arena Deixa eu ver uma coisa Oh Muito legal isso aqui Muito legal Muito legal Bom Beleza pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtiram Compartilhar Na descrição do canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários Do que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima